Oi gente, tudo bem? A gente veio aqui hoje para poder agradecer, primeiramente, ao sucesso que a gente teve na primeira etapa da UAB. Agradecer aos professores, à faculdade, que sempre apoiou desde o primeiro período, a gente teve uma base ótima. E, de qualquer forma, tranquilizar aos demais alunos que todos somos capazes de atingir esse sucesso na prova da ordem, que não é nada muito sobrenatural, que a gente tem uma base ótima, uma estrutura acadêmica que é reforçada, direcionada para o nosso ensino, não só mediante avaliações, mas sim no mundo lá fora, que eu acho muito importante. E é isso, a gente veio aqui agradecer e as meninas também vão falar. Vai aqui. Bom, a aprovação nessa primeira fase, a gente, assim, a gente acredita mesmo que a base que a gente tem aqui na escola foi primordial. Claro que tem que ter, na minha opinião, um esforço pessoal, uma dedicação, e que essa dedicação individual vai de cada um mesmo, né? Uns dedicam mais, outros menos, mas até quem dedica menos tem toda a condição de passar com todo o ensinamento que a gente teve aqui desde o primeiro período. Bom, eu queria dizer que a faculdade dá essa base para que a gente possa fazer a UAB, não só a UAB, mas sair da faculdade, da FDICOM, como a base para prestar qualquer concurso lá fora, para advogar, essa base é o mais importante. Passar na primeira fase da UAB, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. É a primeira vez que eu faço, passei, espero passar na segunda etapa, mas não só a UAB, para tudo que eu, para todo o conhecimento que eu adquiri nos anos de FDICOM, hoje, com essa aprovação na UAB, me veio a certeza de que a FDICOM me deu uma base para o resto da minha vida. É o que eu tenho a dizer. É isso.